Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar uma passeada por aqui para ver minhas plantas na chuva. Estão muito bonitas e eu estava aqui olhando e resolvi compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui fora alguns caules que eu tinha feito corte para poder tomar chuva. Gente, eu cada dia que eu olho, eu fico boba de ver como que a chuva é benéfica. Olha aqui, quando eu coloquei essa cuiazinha aqui, essa aqui é uma Owen, ela estava só com os pontinhos verdes. Olha como que desenvolveu. Está linda! Essa daqui eu tinha feito corte, já enraizou. Eu coloquei ela aqui do lado até eu replantar. Já enraizou. E o caulezinho dela, olha que finura que estava o caule e está cheio de bebê. Essa é uma Agraer. Olha que lindo! Essa aqui, olha, ela perdeu a cor. Mas olha ali, está saindo, eu acho que é a haste floral. Essa é a Alice. Ela estava bem vermelhona. Mas agora, como toma chuva, ela desenvolveu bem, cresceu bem. Eu gosto de bifloras, de plantas grandes. Então, por isso que eu estou colocando as minhas para tomar chuva. Para elas desenvolverem bem, na hora que vem o sol, ela dá uma estressadinha, uma coloridinha, para ficar bem lindona. Essa está linda, linda. E desenvolveu bem e está soltando. Eu acho que é a haste floral. Esse tronquinho, olha ali, está pequenininha ainda. Em uma semana, isso aqui vai estar enorme. Olha lá, estavam só os pontinhos na hora que eu coloquei aqui. Essa é a Massale. Essa daqui é uma Big Red. Ali, os pontinhos vermelhos. Coloquei, acho que tem dois dias. Ela está tomando duas chuvas. Essa aqui já enraizou, olha. É uma Einstein. Ela já enraizou bem. Olha as raízes. Ficam as raízes tão bonitas. Essa aqui, olha lá, já tem um pontinho verde ali também. Eu pus para poder desenvolver bem. Essa é a Floco Gen. Olha que espetáculo. Olha o tamanho que está o bebezão dela. Deixa eu ver. Acho que ela já está enraizada. Já está. Aí, agora eu tenho que esperar. Eu vou tirar elas daqui. Colocar lá dentro da estufa. Esperar secar. E fazer o replante. Porque aí eu vou plantar ela em uma cuia. E deixar o bebê em uma caça de isopor. Porque eu estou separando os caules. A mormódica aí eu cortei. Não tem nada ainda. Eu pus ela aqui para tomar chuva. Para ver se ela solta alguns bebezinhos. Essa daqui, olha. Já tem. Não sei se vai dar para ver. Porque está tão minúsculo. Essa é uma... Essa é a estro. Gente, essa planta, ela é maravilhosa. Ali o bebezinho. Aí eu pus ela para tomar sol e chuva. Para o bebê ficar bem rústico. Bem forte. Porque ela é muito linda. Eu vou mostrar para vocês a cabeça dela que está lá dentro. Olha aqui. Tudo. Essa aqui, como eu não sei a identificação. Eu pus 00 aqui. E coloquei 00 na parte superior. Está lá na estufa. Essa aqui é uma Firebird. Cortei. Está cheia de bebê. E já enraizou também. Aí eu pus ela para dar uma crescidinha aqui. Vou tirar. E... Plantar numa cuia. Essa aqui é a Dark Knight. Ó. Está bem verdinha ainda. Porque agora pouco sol, né? Mas olha o tamanho dos bebês dela. Lindona. Dragon Queen. Olha o tanto de bebê que deu essa Dragon Queen. Essa aqui está com um só. Essa é uma calcamão. Não! Que um só. Olha o tanto de bebê aqui. Essa é uma mauna argentina. Ainda não tem nenhum aparente. La Femme. Também nenhum aparente. Não. Tem sim. Tem um lá no fundinho. Já brotando. Essa aqui é uma mauna argentina. Essa é uma mauna argentina. Ela é da carúncula. Essa aqui é a Black Queen. Eu vou cortar essas folhas. Está tão viçosa essas folhas que eu estou com dó de cortar. Mas eu vou cortar para dar força para aqueles bebezinhos ali. Aqui outra que está com o bebê. Essa é a Vardance. Olha lá. E já enraizou. Todas, gente. Já enraizaram. Ó. Tudo é planta cortada há pouco tempo. Isso é uma vulcano. Já enraizou. O caule dela ficou na caixa. Essa daqui, ó. Está cheia de raiz. Essa é uma luela. Mas o caule eu acho que não vai sair nada não. Olha lá. O caule dela está bem pretinho. Coloquei algumas folhinhas aqui. Algumas já brotaram. Eu acho que eu vou replantar ela porque o caule não deu. Essa daqui é a Blue. Blue Curse com mandala. Ó. Tem as duas. Blue Curse com mandala. Essa aqui perdeu bem a cor. Que é uma Yang Jin. Ó. Mas está cheia de bebê. Essa, se não me engano, eu tenho muda ali, gente. Se alguém se interessar, eu tenho mudas ali. Essa é a Mauna variação Bups. Olha que espetáculo que está tomando chuva. A Big Red Argentina, ela estava bem vermelhona. Agora deu essa clareada. A No Way. Deixa eu passar de cá. Porque aqui tem uma... Vivre. A Vivre perdeu a cor. Depois que eu pus ela aqui, né? Porque também não tem sol. Está mais chuvoso do que o sol. Mas olha que espetáculo que ela está. Bem caruncula. Com muita carúncula. Essa aqui é uma Godzilla com amp. Ó. Não, essa não soltou raiz ainda. Essa eu fiz o corte tem... Acho que umas duas semanas ou menos. Mas já tem alguns pontinhos ali, ó. Então eu deixo ela aqui. Com a identificação. E vai tomando chuva, tomando sol. Algumas eu já tiro. Essa é a Big Foot Ondas. Olha que espetáculo que está essa menina. Ó, muita água porque choveu essa noite. Mas está maravilhosa. Aqui, ó. A Virgínia ali. Olha que espetáculo que está essa Virgínia ali. Ela estava bem estressadona. Bem colorida. Mas já deu uma clareadinha. Essa aqui é uma gigante de carúncula. Olha o tanto de bebê. Essa é a Electric Glue. Ó. Já tem alguns bebezinhos ali. É bonito demais a gente ver esses bebezinhos nascendo. Uns pontinhos só. Essa aqui é uma híbrida de Edna Brito. Que eu comprei da Edna Brito. Já tem alguns pontinhos ali também. Ó, a Nikita. A Nikita eu acho que eu não cortei não. Mas eu pus ela aqui para ela tomar sol, chuva e crescer bastante. Essa é a Baleirina. Ó. Tem várias, várias mudinhas aqui já. E Matinhos também. Essa é a Bruckner. Essa eu não cortei. Só pus aqui para tomar sol. Dragonas. Dragonas eu cortei, ó. Olha lá. Já enraizou. Total. Essa daqui é a Michele. Olha como que é linda a Michele. Olha quem está me comprando mudas da Michele. Olha como que ela fica. Maravilhosa. E a Michele eu tenho mudas para venda. Essa aqui eu não sei. Ah, não. Tem uma mudinha ali, ó. Vamos ver quem tem essa. Essa aqui é a Chocolate Ruffles. Tem ali uma mudinha. Pensei que não tinha dado nenhum bebezinho. A Híbrida de Asta. Linda mesmo. Essa daqui é uma Bittersweet. Olha o tanto de mudinha que ela tem. Muita, muita, muita mesmo. E ela tem umas rajinhas que dão a impressão de varia gata. Aquela ali. Vamos ver quem é ela. Então, gente. As chuvas são muito, muito, muito boas para desenvolver planta. É claro que funga. Essa aqui é uma Black Swan. A cisne negro. Depois eu vou tirar essa folha daqui. Mas olha ali. Já tem um bebê de cá. Acho que é um só. Avilaim. Olha. Dois bebês e três ali no fundo, ó. Lindona. E essa tem... Eu esqueço de colocar a data que eu fiz o corte. Mas não tem muito tempo que eu cortei, não. A cabeça dela já enraizou. Essa aqui é uma Mahogany Concurse. Vários bebês. E aqui a cabeça já enraizou. Ela tinha dado praga. Olha, ela está com as folhas bem encruvinhada. Aí eu pus ela aqui para desenvolver. Essa é uma Luiu. Perde toda a cor, né? Por causa da falta de sol. Mas elas crescem. Crescem e ficam resistentes. Porque a chuva dá resistência. Aqui, ó. Arbate. Arbate eu tenho. Tronquinho dela ali. Cheinho de mudinho também. Estou fazendo sombra. Essa aqui eu já mostrei. A Bitter Sweet. Essa é a... É uma híbrida da Luciene. Eu fiz uma troca com ela há um tempo atrás. Olha, está carregadinha de muda. Essa eu não lembro qual que é. Essas que estão sem placa eu não sei quais são. Tem que esperar nascer, crescer. Para poder... Se eu conseguir identificá-la. Olha a diferença que é. O bebê da planta mãe. Olha aí. Aí eu deixei ela aqui até ela enraizar. Porque aí eu sei que é dela. Ali é outra... Virgínia ali. Está vendo? O sol esconde e abre. Esconde e abre. Essa aqui é uma... É... David Heurys. Olha que espetáculo que ela está. Essa é uma muda que eu tenho para venda, tá gente? Essa é uma híbrida de mandala. Olha que show que está. Tem que saber como é que põe para não cair. Essa aqui também é outra híbrida. Também já é muda de venda. Que eu fiz aqui para poder tomar chuva. Essa também. Essa aqui, Lídia, ó. Eu até queria falar com você. Eu tenho... É uma orelha de elefante. Eu tenho ela como a luciai. Porque ela é diferente da tirciflora. Está vendo? Ela não tem pruína. Aqui ela está tomando chuva. Mesmo quando ela não toma chuva, ela não tem pruína. Ela é só essa coloração. Ela é diferente da Vivi, hein? Então, eu, para mim, nunca me pus identificação ainda não. Porque eu não tenho certeza. Mas eu pus para mim que ela é uma luciai. Ó. Então, ela é bem diferente. Eu fiz já... Isso aqui tudo já enraizado, ó. Que eu cortei, ó. O formato dela é igualzinho da tirciflora. Menos aquela curvinha que tem aqui. Mas a coloração é verde com vermelho. Não tem pruína. Eu acho que seja. Gente, os cachorros é porque tem gente ali conversando com o meu irmão. E aí, eu fico nessa euforia danada. Aqui também tem alguns cortes que eu fiz, né? Olha esse aqui. Olha que show que está. Essa é uma... Cynthia Garden. Olha, cheia de mudinhas. Essa aqui, não sei. Pus aqui para fora para ver. Essa é uma Red Trump. Para ver se ela dá mudinha. Uma híbrida do André Emer. Aqui mais tronquinhos, ó. Esses, igual eu falei, quando não tem placa é porque eu não sei quem que é. Mas está carregadinha de mudinha. Esse aqui já não... Acho que não tem nenhum pontinho, mas está bem bonito o caule. Aí fica aqui. Essa é uma Tomorrow. Tomorrow eu não tive sorte ainda. Da outra vez que eu fiz o corte, não deu. O caule morreu. E como eu falei em vídeos anteriores, nem sempre eu deixo folha. Quando dá para deixar folha, eu deixo. Quando não dá, eu não deixo. E vocês podem ver. Alguns caules soltam normal. Soltam a mudinha normal. Não tem obrigatoriedade em deixar folhas. Esse aqui está com a mudinha aqui. Quem que é? Essa é uma Glauca. Mas essa mudinha não parece. A Glauca está vermelha. Mas era uma Glauca que tinha aqui. Aqui alguns outros. Este é uma mulata. Essa é a mulata. Cortar as mudinhas aqui. Isso aqui é uma Zauberblume. Olha lá, já tem mudinhas. Então, os que eu corto, eu deixo dentro da estufa. Até cicatrizar bem, mas bem mesmo. A hora que eu vejo que está bem cicatizada, aí eu trago para fora. Eu não deixo eles tomarem chuva, enquanto eles estão sem cicatriz. E o mato aqui, gente, é mato. Aqui eu coloquei algumas. Eu tinha um sombrite preto aqui. Só tem uma bagunça. Vocês desconsideram a bagunça, porque é muito difícil. Mas aí eu pus elas aqui. Tirei esse sombrite daqui. Que agora a procedência do sol é bem pouca. A incidência do sol é bem pouca. Aí eu tirei o sombrite. E coloquei essas daqui. Aqui elas não tomam chuva, a não ser que seja uma chuva muito forte de vento. Que eu pus, olha, Lilac Snow. Tem o caulezinho da Lilac Snow ali. Violacina. A Enkel. Olha que espetáculo que está essa Enkel. Elas já tomaram chuva. Deixei elas lá na chuva, Delfinos. Olha que espetáculo que está essa Delfinos. Deixei elas na chuva. Ficaram, acho que tomaram umas 4, 5 chuvas. Aí agora eu já tirei. Essas daqui da ponta, ó. Elas tomam chuva. Aqui, ó. Pode ver que está até molhado. Essa é uma Minerva. Aí elas tomam a chuva. Porque geralmente a chuva vem desse lado aqui, ó. Pra nós sempre vem aqui. Então eu deixei elas pra tomar. Aí eu vou fazendo o rodízio. Vou passando elas pra cá. Deixando essas daqui. Essa é a... Essa é a Timoro, não. Eu não pus a plaquinha. Só que eu esqueci agora quem que é. A Majove. Não. Que Majove. É Majove Jade. A Florença. Afterglow com carúnculas. Eu tenho essa e tenho uma outra que eu estou deixando tomar toda a chuva. Pra mim poder testar a resistência dela, né. A outra já está com algumas carúnculazinhas. A Híbrida de Dragonas. Purple Waze. Aquela ali está espetacular, gente. Essa está um show. Essa é a Rosaura. Olha que show que está essa menina. Aí eu deixei ela tomar bastante chuva porque eu quero ela bem grandona. Eu vi ela lá no Jardim da Cléo. Grandona, maravilhosa. Então eu quero a minha bem grande também. Essa daqui é a Papageno. Olha. Deixei ela na chuva também. Recolhi ela agora há pouco. Vou deixar secar. Bem seco mesmo. Aí a hora que estiver bem seco, eu volto novamente pra chuva. Ah, essas daqui tá tudo na chuva, ó. Eu vou sempre intercalando pra mim não perder. Eu perdi. Não sei se eu vou conseguir fazer escapar. Ah, uma aqui que eu cheguei. A hora que eu vi já não tinha mais jeito. Mareça. A Mareça. Aí tá só a pontinha das pontinhas. Eu acho que não escapa. Mas faz parte, né? E era a única. Eu não tinha outra. Não tinha feito corte nela ainda. E tava tão boa pra corte. Mas a gente vai deixando. Olha essa arastra. Como é que tá muito bonita aqui tomando chuva. A Sibila. A híbrida do André Emera, ó. Da carúncula também. Igual aquela outra que tá ali. Essa é a híbrida de México. Ela é bem escura. Mas perde bem mesmo. A Grande Roseu. Aqui, ó. A minha Afterglow de carúnculas. Aqui já tem uma carúncula. Essa aqui parece que tá menor do que aquela lá. E aquela lá é muda já. Dessa daqui. Essa daqui que é uma... Eu acho que é a híbrida laranja, viu? Eu acho que ela é a cristata da híbrida laranja. Olha o tamanho dessa. Eu vou tirar essa daqui, ó. Deixar só a cristata ali. A Pocahontas. Olha que espetáculo que tá essa Pocahontas. A Walker. Ainda não perdeu a coloração das folhinhas de fora. Muito linda. Gente, a chuva é bênção de Deus mesmo. Pode ver que as plantas desenvolvem numa rapidez. Você olha um dia. Quando você vai ver de novo, já tá... Essa aqui, a Vivre. As mudinhas da Vivre. Vivre eu tenho muda já. Vou levar vocês ali pra me mostrar. Mal nas sedes. Essa eu não tenho identificação. A Violacina. Tramadol. Olha a Tramadol. Que espetáculo que tá, ó. Show essa menina. Essas daqui eu pus aqui agora. Essas de corte, ó. Tá só o tronco. Tem pouco tempo que eu pus aqui. Pra elas tomarem chuva. E... Aquazímado, ó. Dando carúnculo já. Que show que tá essa menina, gente. Essa aqui é a mandala com uma rogani. Aqui também tem outras, ó. As cuias 13 estão pequenas já. Eu já tenho que trocar logo, logo. Eu comprei já a cuia 18. Tá pra chegar. Pra mim tirar elas da cuia 13 e passar pra 18. Porque já estão... Aqui, ó. Essas falhas é onde eu tirei. As plantas que tinham tomado mais chuva. Que eu fiquei com medo. E já coloquei elas lá na estufa. Fungo, você olha, você vê. Já bati fungicida. Mas mesmo assim, a gente tem que vir tirando as folhinhas, né? Mas como são tantas plantas. Que às vezes... Eu vou tirando as folhinhas assim que eu vejo. Eu ponho elas tudo dentro de um tambor ali. E depois eu descarto. Ó. Essa aqui é... Essas eu não sei a identificação. Comprei do Rodrigo, lá do pé de suculenta. E perdi a identificação. Ele também não sabe qual que é. Perguntei pra ele. O nome que ele me falou. Não é porque eu não comprei dessas plantas. Aí tá aqui até eu descobrir. E aí vamos ali que eu vou mostrar outras pra vocês ali. Essas aqui, ó. Eu tirei da chuva ontem. Essa é a era. Tá dando um haste floral. E eu já vi algumas pontinhas nela aqui. Eu fiquei com medo. Porque bateu fungicida nelas. Mas no dia que bateu, de noite choveu. Então, eu não sei se serviu ou não. Mas aí eu vou ficar de olho, né? Essa é a fachai. Olha que espetáculo que tá essa fachai. Acuxala. Aqui é outra lis. Essa lis eu ganhei de brinde do... Do John. Ela foi feita por semente. Semente da lis. Olha que espetáculo que tá. Ela tá bem coloridona. Essa daqui, gente, é uma híbrido 02. Híbrido branco 02. De branca não tem nada, mas... Ó, a Bluquete. Tirei da chuva. Cuenca. Que linda também. Essa daqui, qual que é? Dragonas, ó. E a Black e Pure. Todas eu tirei da chuva ontem. Aí, eu tô mexendo aqui nas minhas bancadas. Deixei elas aqui na ponteira. Pra depois eu voltar pros lugares. Aquelas de lá também, tirei da chuva. Esses daqui também, né? Tudo eu já mostrei pra vocês. Que eu tirei lá da varanda que tava tomando chuva, ó. Então, aqui eu vou esperar eles secarem bem. Aculibra. Olha que espetáculo que tá a Aculibra. Vou esperar secarem bem. Pra mim poder arrumar direitinho. E olha que linda que tá essas menininhas. Essas mamilárias. Muito bonita. Ó, essa aqui é a Lex. A Red Aloni. Olha que verruga mais diferente. Que coisa mais espetacular. Isso aqui, gente, não é queimado. É dela mesmo. Ela é desse jeito. Lindona. A Mauna Perfect. Então, eu tirei todas da chuva, ó. Foi o rodízio que eu fiz. Essas daqui tá com bebê. Olha a rosa, a Nortenha. Como é que tá linda os bebezinhos dela. Que a cabeça eu tô quase perdendo. Aí eu tenho que cuidar desses bebês. A Oceana. Tá quase seca já. Essa aqui é a Chantilly Varegata. Deixa pra secar. Porque agora eu vou deixar secar bem mesmo. Pra depois eu voltar elas pra chuva. Essas daqui não tomaram chuva. Foi os cortes que eu replantei, ó. Mas olha lá as raízes. Essa é a Moniangue. Fransquita. Nubarom. Então, plantei todas agora. Mas aí, as minhas cuias 18 acabou. Eu tenho que esperar mais cuia. Pra eu replantar a cabeça daqueles que eu fiz o corte. Olha só o tanto que tá me esperando as cuias chegar. Ó. Tá tudo cortado. Tem umas que, gente, tem uma raiz que me dá vontade de ficar namorando. As raízes. Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra mostrar pra vocês que como é bonita a raiz das meninas. E tem umas que desenvolveram tão rápido a raiz. Essa aqui eu já tinha posto no substrato. Mas olha que raiz mais linda. Rosinha. Tem uma que eu fiquei encantada com a raiz dela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Então, tem bastante planta. Olha essa aqui. A chantilly já tá com muita raiz. Mas a outra, gente, tava com tanta raiz. Que eu falei, gente, preciso urgentemente de arrumar um vaso pra elas. Olha aí pro baixo. Olha como que elas ficam. Porque aí a raiz fica bem solta ali. Airada. Não tem perigo de pegar praga. Porque ela tá tomando bem o ar, né? Fica bem sequinha. Eu acho que eu já plantei a que eu vi. Nossa, mas a raiz dela tava tão bonita. Rosinha, rosinha, rosinha. Olha aqui, olha essa. Não era essa não, mas ela tava mais ou menos nesse estilo. Aquelas raízes fortes, resistentes. Isso aqui tudo planta que eu cortei. E tá aqui esperando cuia, esperando substrato. Ó. Raiz perfeita. Aqui tem mais, ó. Essas daqui é a carnival. Essa daqui eu vou plantar pra mim. Essa muda aqui tá disponível pra venda. Olha o tamanho dela. Vai bem numa cuia 20, 21 tranquilo. Olha essas raízes. Ah, essa aqui é a Vivi. A Vivi Brito. Tá esperando a cuia pra eu plantar. É muita planta, ó. Eu pedi 100 cuia, não sei se vai dar. Tô com medo de ser pouco. Essa aqui, ó. Uma Thompson. Olha a raiz dela, que espetáculo. Ah, gente, eu sou apaixonada nessas raízes. Olha aqui. Eu acho que foi essa aqui que eu vi. Olha que espetáculo essa raiz. Não dá vontade de ficar namorando? Essa é a Sally. Ó, limpíssimas raízes. Aí eu vou preparar um substrato bem airado, bem gostosinho pra ela. Essa aqui. Essa aqui eu cortei do canteiro. Tá começando a sair raiz. Essa eu não sei a identificação dela. Aqui as minhas que eu tirei da chuva, né? Ainda não molhei. Porque, ó. A Kelserink Viana. As duas daqui, ó. Ó. Essa aqui tá bem podrinha. Eu tenho que tirar a raiz daqui. Já tive que tirar porque... Mesmo sem chuva. Tava melando. A Pedra da Lua, ela começou a ficar mais branquinha. Porque ela tinha tomado uns respingos lá. A laui. Ó, essas daqui eu vou deixar elas começarem a murchar pra eu poder regar. Ó, aqui. Essa é a sarangue. Ó. Já tem uma folhinha. Então, essa eu vou deixar elas murcharem bem pra eu poder regar. Eu quero ver se eu faço o replante dessa suíte erva. Tá muito feia, tá vendo? Eu vou cortar elas todas. Eu preciso cortar isso hoje ainda. Aqui elas respingam, tá vendo? Porque a chuva de ontem, ela veio de cá, ó. Ela veio desse lado de cá. Do lado contrário daquele que eu falo que sempre vem chuva. Aí, essas daqui molhou. Só que essas aqui são mais resistentes. Eu já pus elas nas pontas. Porque elas são mais resistentes. Tirei minhas caixas tudo da estufa de lá. Tirei quase todas. Porque ali molha muito, né? E tá chovendo aqui todos os dias. Todos. Aí, eu não quero perder muita planta, né? Perder a gente perde. Olha essa aí, gente. Que show que tá essa menina. Essa é a Big Red Francesa. Olha que linda. Tá aqui porque ela tá esperando uma cuia também pra ela. Essa aqui também eu vou passar pra cuia. Essa acho que aluiu. É, aluiu. Olha a coloração dessa daqui. E lembra da coloração da lá de fora. Porque essa aqui não tá tomando chuva, né? Tá bem estressada. O substrato dela tá muito seco, ó. Bem secão. Aí, ela tá mais resistente. Essas daqui eu vou intercalando. Agora molhou, né? Devido a chuva de lá. Mas eu tô intercalando. Pondo elas lá pra elas tomarem chuva. E tirando. Essas daqui eu tirei. Todas de lá. Que tava lá tomando chuva. Essa é uma que não gosta de chuva, né? Que essa é a Embricata. Ela não gosta de chuva. Então, eu não ponho na chuva. Pois só aquelas de lá. Ali, ó. Aí eu vou passando pra cá. Que, ó. Essa aqui tá sequinha. Aqui. Só um vento muito, muito forte. Pra poder molhá-las. Essas caixas eu tô precisando até de molhar. Porque ficar... Carrega pra lá. Carrega pra cá. Aí, ó. Tá tudo branca de fungicida. Esse é o fungicida que a gente bateu. Bateu em todas. Bateu aqui dentro da estufa. E lá de fora. Mas aí, lá de fora. A chuva veio no mesmo dia, né? Não sei se... Gente, eu tô procurando na EFA Esther. Pra me mostrar pra vocês. E encerrar esse vídeo. Porque senão fica... Muito maçante, né? Cadê ela? Eu... Tinha visto a cabeça dela por aqui. Essas daqui não tomam chuva. Então, tá vendo? Tá bem sequinha. É umas que eu tenho mais medo de deixar lá na chuva. Porque essa aqui, ó. Era aquela... Uma diva que tava com problema. Que eu bati a leite. Bati um monte de coisa nela. Então, eu tirei ela de lá. Parece que ela já tá... O meu lilo e ela tá bem recuperado já. Aqui a grandiva que eu cortei, ó. Olha aqui. O caulezinho eu cortei. Tirei o nematóide. Tá vendo? Sobrou só isso e a mudinha. Aí eu pus aqui junto pra ver o que ela vai fazer. Ela não enraizou ainda. Deixou ela aqui no substrato seco. E num lugar que ela não vai tomar chuva. A hora que eu ver que ela tá mais resistente, eu vou pôr ela pra tomar uma ou duas chuvas. Essas daqui eu já não ponho. Prefiro eu mesmo molhar. Ó, cortei. Essa é a brandite. Cortei. Não sei se o caule vai me dar alguma coisa. Essa aqui já tá com alguns pontinhos, ó. Levar ela pra chuva também. Então, essa daqui não toma chuva. Só molhar. E aí eu levo lá pra chuva se eu quiser, né? Mas é muita planta pequena. Essa aqui é a trilha. Ó. A verruga dela é de baixo. Olha que espetáculo. A bachata. Lindona. Agora, gente, eu já tô começando a ver a diferença entre a bachata, a reindrops e a reindrops com pagoda. Pagoda. Cadê ela? Tá ali. Eu vou pôr perto pra vocês verem. Ó. Essa aqui é a reindrops com pagoda. Olha a diferença. Porque quando elas estão começando a desenvolver, eu não acho diferença nenhuma. Essas duas aqui é pagoda com reindrops. Eu tenho a reindrops com queim. É uma outra que eu comprei também. Eu tenho que achar onde que ela tá. Olha que linda. E a efaestro, que eu quero mostrar pra vocês e vou me encerrar. Ela tava aqui no meio dessas e eu não vi. Olha que espetáculo. É uma planta belíssima. As bordas dela é bem onduladinha. Não é embabadada. É onduladinha. E bem vermelha. Olha que show. Logo, logo eu vou ter muda dessa beldade. E aí, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. A mormódica. Vocês viram o caule dela lá. E ela tá aqui, ó. Esperando a cuia. Eu creio que essa semana deve chegar. Mas elas resistem bem, né? Aqui, esperando. Tá bem, ó. É bom que ela vai criando raiz. A hora que eu colocar na terra, já tá com raiz. E já vai firmar logo, logo. Essa aqui é uma rosa de Jade. Mandala rosa. Atlantis. Olha que espetáculo dessa menina. Essa eu cortei pouco tempo. Imperor. É Imperor. Imperor. Olha que linda. Essa aqui é outra. Ah, essa aqui é a espiralis. Olha que linda que é essa espiralis. Lindona, né? Eu tenho outra espiralis aqui. Que eu tenho duas. Cortei as duas. A Fred Ives. Bariegata. Cortei também, ó. Olha lá. Já tá saindo raiz. Essa eu vou plantar numa cuia. Treze. Eu tô só esperando eu fazer o substrato. Então, é isso. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A nossa saga do todos os dias, né? Uma correria danada. Você tem que estar sempre lá e cá. Mexendo com isso. Mexendo com aquilo. Olhando. Cuidando pra não perder. Mas é uma saga boa. É gostoso. A gente faz o que ama, né? Então, muito bom. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E aí, ó.